Salve, galerina e dúvidas, quem fala é o Herói, galera, com mais um vídeo pra vocês E galera, eu sou com a nova série no canal Mundo Misterioso do MCP Sim, galera, eu estou aqui, se você gostar da série, não esqueça de deixar o like, vai estar ajudando demais o canal, beleza? Então, bora lá pra série, galera, e se você não é inscrito, inscreve-se no meu canal também, galera, bora lá então pra série Beleza, galera, beleza, a gente começou a série aqui de boa, né, no nosso mundinho aqui É, vamo lá, galera, vamo lá, eu vou tá pegando madeira aqui, vamo lá, 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 galera Vamo pegar o máximo de madeira, porque eu não quero ficar de noite aqui, é ruim Vou fazer meus itens primeiro também, né, porque, tipo assim, galera, é... Agora, galera, meu pai saiu, né, então a gente pode gravar vídeo normal no canal, beleza? É, galera, deixa o like aí e se inscreva, galera, por favor, vai estar ajudando demais o canal Essa série, se vocês gostaram dessa série, é o primeiro episódio, é... Eu vou tá, também, tá, deixando o like Não, vou tá de... Nossa, galera, tô falando tudo errado, tudo enroscado É... Quero falar pra vocês, galera, é, se vocês gostaram dessa série Eu vou tá trazendo todos os dias esse mesmo horário da nossa série, beleza? Vamos matar a vaquinha aqui Volta aqui, minha filha da mãe Filha da mãe, volta aqui Ah, tá fugindo, né, danado É, danadinho Vou tá pegando madeira aqui, galera, porque se a gente ficar de noite, a gente tá ferrado Tá ferrado mesmo Desganta Por que não pega essa madeira? Galera, também eu quero descobrir aqui, galera Se realmente, né, o tal de... Opa Pera aí, galera, rapidão, eu vou desligar um negócio ali É rápido, galera, calma Galera, voltei aqui, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos continuar com a série aqui O que que a gente fez? É... Pegamos madeira aqui Eu só fui desligar um negócio ali que tava aceso Mas a gente voltou aqui de boa, beleza? Hoje, galera, é... Dá pra gravar a nova, gravar a nossa série normal Eu só tô gravando essa pra... Pra mim tá postando pra vocês Uma nova série no canal aqui E vamos ver, galera, se realmente o leak existe Eu não sei Talvez se eu encontrar ele A gente tira uma briga minha... Mano, mano Se o leak, filha da mãe, se eu te encontrar, vai te estourar, leak Cadê você, seu safado? Vem aqui Vem Vem Mostra se você é homem ou é galinha Você é galinha Porque se não aparece Seu filha da mãe Peraí, peraí Oxi Oxi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem madeira pra burro aqui, galera Nossa, que madeira Hoje eu tirei a sorte grande Hoje a gente tem aqui, deixa eu ver Sete madeiras De boa Hoje a gente tirou a sorte grande, galera Hoje a gente... Eu tô feliz Não Ô porquinho, vai... Ai Não, foi embora, foi embora É, beleza A gente pega aqui madeira Vamos pegar, vamos pegar o máximo É... Demais Essa série vai ficar top, galera Demais Então, deixa seu like aí Se você gosta da série E bora lá, galera A gente tem que pegar aqui mais madeira aqui A gente tem 11, né Então a gente vai ter que pegar mais aqui Muito bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega mais, vamos pegar Pegamos aqui Eu acho que tá o máximo de madeira Eu não sei, galera Que se já tá bom Mas eu acho que já Beleza A gente vai pegar aqui o máximo, galera É... Valeu mesmo, galera Pelos 119 inscritos no canal Nossa, não acreditava que eu ia chegar nisso Mas valeu mesmo Beleza Ih, já tá ficando Olha, olha lá O filho da... Ah, não Não vou falar nada Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Galera, agora eu vou fazer algumas coisas pra nós Vamos tá terminando a nossa casinha aqui de boa Vamos cá aqui Eu vou economizar o máximo a minha madeira Porque... Tipo Se eu gastar bastante madeira É... Eu vou tá precisando Porque eu tenho que fazer meus itens também Vamos lá, vamos lá Vamos lá Terminar a nossa casa Sai da frente, dona Beleza, galera Chega de brinqueira Chega de brincar Bora lá Bora lá Nossa, eu quero ver se o Luke aparece nessa versão Não, ah não Matou aquele filho da mãe Mas eu mato O que que você quer? Vai embora Ninguém te quer Não, ninguém te quer não Vai O que que você quer, cavalo? Nossa, calma a sua mãe Filha da mãe Vai embora Eu não vou te dar nada Eu não vou te dar nada não É Vai embora Beleza, galera A gente tá terminando aqui de fazer a nossa casinha aqui de boa De boa mesmo A gente já tá quase terminando Eu acho que a gente tá terminando Eu não sei Mas tudo bem Ainda bem, galera Que eu spawnei no mundo aqui Que tem perto de areia Então vai ficar fácil pra gente tá terminando a nossa casa Bora lá Bora lá No outro No segundo episódio de amanhã, galera Eu vou tá minerando também Vamos ver se der certo, né O negócio O negocinho é muito bravo Você não Vai embora Caciu Crodoal Não É crida Sei lá quem é essa menina aí Essa galinha chata Olha aquele porco Nossa, que era traideira Tô zoando, galera Para de Vamos parar de brincadeira O negócio é sério A gente tem que terminar a nossa casa logo Porque Senão vai ficar de noite E o negócio vai ficar Vai Não vai prestar Quando eu falo o negócio Não vai prestar Que vai fuder mesmo Bora lá Bora lá, galera Bora lá Bora pegar madeira E eu vou me fuder Porque tá ficando de noite E eu Deixa eu ver, galera Rapidão Se eu vou ativar o brilho aqui Esqueci de ativar Senão vocês não vão conseguir ver nada E também já tá ficando de noite Que eu vou me fuder Paburo Pabababa Tô gaguejando aqui E já tô fazendo Já tô fazendo choque De ficar de noite aqui E eu aguento essas coisas sinistras Não Beleza, galera Aí Tá bom, galera Peraí Que eu vi algum negócio Sei lá Esquisito Não sei se vocês ouviram Mas Beleza Beleza Então bora lá, galera Bora lá A gente não tem que Ficar enrolando, não A gente tem que terminar Nossa casa De boa aqui Ali que não aparece agora não Meu filho Eu tenho que terminar A minha casinha aqui Se eu não terminar Eu tô ficando frito Meu filho Não aparece agora não Eu vou ficar frito Porque Porque Vai aparecer mob agora Fodeu Falei pra vocês Que a gente Tinha que terminar Nossa casa Mas não Eu fiquei enrolando Nossa Não Tô Galera Sinceramente Eu não vou jogar de noite No mine Porque Sei lá É um pouco Sei lá Mais ou menos Beleza O que que a gente vai fazer aqui Vamos tá Indo, né Fazendo o que A gente tem que fazer Na vida aqui A minha vida No mine Beleza Vamos lá Ver o filho Bora Madeira Minha filha A filha da mãe Não vem não Filha da peste Vem Ah não Galera Começou já bugar Já Falei Que a noite Não presta A noite É Pior coisa Olha Oxi Vai embora Filho Enche o saco Não Vai encher o saco Não Vai encher o saco Lá da galinha Seu filha da mãe Vai embora Mas o que peixe é essa Mas o que peixe é essa Mano Ah credo Você é louco Vai embora daqui Vai Vai Some Fique aí Vai 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 Olha que eu tô te batendo com minha Vai Some Some Aí morreu Pronto 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 A gente matou esse filha da mãe Por que a gente tem que matar esse filha da mãe Por que a gente tem que matar Ué Oxi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oxi Peraí galera Eu vou aumentar o som aqui do mine Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí galera Calma aí 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 Espera aí Não galera, eu não tava brincando com vocês Eu vi um negócio aqui É sério, eu vou esperar ficar de dia galera Tá, eu tô Já no primeiro episódio da nossa série Eu já tô começando a ouvir, sei lá Não sei galera, se é o Aerobrine ou o Leak Vocês ouviram muito bem galera Eu ouvi, vocês não ouviram não Tipo, alguém tipo quebrando Não sei, é meio É esquisito isso, mas tudo bem É, bora lá, bora lá Eu não vou sair de noite porque meu gravador Vai crachar, então eu vou esperar ficar de dia Eu não fiz cama Eu sou muito lerdo pra fazer as coisas Eu ouvi de novo Eu ouvi de novo galera Não tô brincando com vocês não Vocês não viram de novo Não, agora foi os homens Mas claro, não fui eu não Tô falando pra vocês galera É, esse mundo tá meio esquisito Galera, por isso que eu tô falando Deixa o seu like aí galera Que a nossa série deve continuar Se vocês gostou dessa série galera Não esquece de deixar o like aí A gente vai gravar uns 16 minutos só Dessa série Pera aí De novo Calma aí Calma aí não Eu não tô brincando não galera Com vocês Esse negócio sério Hum, esse aqui é goma Esse aqui foi o cavalo Calma aí Eu não Eu não tô brincando com vocês não galera É sério Eu, eu não É sério Eu não tô usando mod Eu não tô usando nada Beleza Se vocês falam pra mim ali Eu tô usando mod né Tô falando não galera É sério Eu vou esperar ficar de dia Que é melhor E a clarinha Filha da mãe Vai vir aqui Ai filha da mãe Vem Ai Ai Filha da mãe Matam 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 Ai Levei um susto agora Caraca mano Galera Tá frio de dia já A gente vai sair Pra gente tá minerando Porque de noite não dá pra mim tá saindo Entendeu Ai galera Levei um susto agora Pensei que a areia ia me matar Nossa Que raiva Galera Eu não tô brincando com vocês Essa noite Foi meio esquisita Eu não sei Mas se vocês ouviram ou não Mas eu ouvi claramente Eu não sei Eu não vou tá quebrando aqui Tá quase amanhecendo já Então a gente vai pegar uma madeira E terminar Eu vou fazer assim galera Vou fazer um teto assim Eu acho que eu quero quebrar Aqui E fazer vidro Eu não sei Eu vou tá pegando algumas Eu vou fazer meus itens também Que já tá ficando de dia né Bom Bom mesmo E os bichos aqui Vão tá morrendo Bom Não galera Mas sinceramente Oi Oi Vou esperar todo mundo morrer Tipo, a gente vai sair já Tenho que pegar uma madeira Pra eu tá fazendo nossos itens aqui Tá quebrando aqui por enquanto Eu não sei galera É Explicar pra vocês, mas essa noite foi meio esquisita Beleza galera Eu não vou brincar nessa série Eu vou tá divertindo nessa série Porque Tá ficando muito, sei lá Alguma coisa Eu não sei, mas beleza galera Se vocês não ouviram, mas eu ouvi sério mesmo Eu não tô brincando com vocês Beleza galera, o que a gente vai fazer agora É, a gente vai tá pegando itens Pegando mais madeira aqui Pra nem tá terminando a nossa casa De boa, eu vou tá Graficando aqui Uma crashing Rapidão aqui E eu vou minerar agora galera Pra não tá pegando pedra Pra gente tá fazendo nossos itens de verdade Entendeu Porque eu não gosto de ficar com os itens Porcaria Galera, galera Eu não tô usando mod Eu não tô usando mod A série Eu não sei se vocês ouviram Mas eu ouvi Mas tudo bem Beleza A gente tá normal aqui Ficou de dia De dia Mas é bom Porque de noite De noite é muito ruim Ficar Vai deixando seu like aí Galera No vídeo aí Deixa aí Deixa aí nos comentários Se vocês também ouviram Alguma coisa Eu não sei Mas tudo bem É E já já galera Eu vou tá fazendo uma live stream Assistam no canal aí De boa Eu vou tá tomando meu café De já já E vou tá fazendo a live já Deixa seu like aí já Caraca mano É tipo galera É muito esquisito Eu não sei Beleza Vocês podem me falar galera Sei lá Se vocês casam né Ouviram ou não Tô fazendo tocha aqui pra gente Deixa eu ver Cinco pedras Você acha que dá pra me fazer Deixa eu ver aqui Machado Uma pazinha Vou fazer uma pá Beleza Eu galera Eu vou tá pegando uma Eu vou precisar de machado Depois um minero mais Pra gente tá pegando Fazendo os outros itens Pra gente Beleza galera O que a gente vai fazer aqui Pegar mais um pouco Aqui de madeira Pra gente ir terminando Porque não dá galera Não dá mesmo Realmente Porque de noite É A gente Sei lá Também a gente tem que achar Uma cama galera A gente tem que achar Uma ilan ainda É complicado E Ficar de noite acordado É muito ruim Porque tem zumbi É Tem muitas coisas Que a gente Vai ser de boa De dia Muito bom galera De boa De dia De dia Tô sussurro De dia Tô suave Beleza Quantas moedas a gente tem aqui Sete A gente vai tá pegando mais um pouco E Já vou tá Terminando A série Não Terminando A série Essa louca A gente acabou de começar Tô até falando errado galera Nossa Que raiva Tô falando errado Eu não gosto de falar muito errado Mas tudo bem Beleza Deixe seu like aí galera Que essa série deve continuar Eu vou continuar com ela todos os dias Todos os dias eu vou tá gravando essa série É verdade galera Vou Tirar Começar das sete horas da manhã Já gravando É Eu tomei o café às oito Vou terminar já já Beleza Onde Quinze Eu acho que já dá Eu não sei se já dá Pra gente tá terminando Mas tudo bem Beleza Nossa casinha tá ficando da hora Vou tá pegando uma areia também Pra gente tá terminando Beleza galera É Eu acho Eu galera Tô gostando mesmo De fazer série Eu tipo Eu não faço Por As coisas Eu faço Pra alegrar vocês Porque eu sei que vocês gostam Do meu canal Realmente E eu Nossa Agradeço muito Beleza Então bora lá galera Eu vou parar de conversar A gente vai tá fazendo Os cantinhos dos inscritos também Se vocês caso Mas depois Bem depois A gente vai ter que Ir pro Nether também Vou pegar Quartzo É Várias coisas A gente tem que fazer Minerar Primeiro A gente tem que fazer Várias coisas Vamos lá Terminar Vamos lá Amanhã Eu vou tá indo Com esse Hoje Beleza A gente veio aqui De boa Beleza A gente já terminou A gente já terminou aqui A gente já terminou aqui De boa Eu acho que já tá bom Não sei Não vou colocar mais uma camadinha Aqui Ai filhão Cai Nossa Peraí Deixa eu tá subindo aqui Deixa eu subir aqui Deixa eu ver se tem terra Ah A gente ainda dá Subir aqui de boa Vamos tá terminando aqui Nossa casa Hoje Hoje galera A gente já terminou aqui A gente já vai tá terminando aqui Nesse vídeo E no próximo galera A gente vai tá minerando Achando alguns itens E achando lã também Que a gente precisa Necessita de lã também Porque Tá muito Muito bom galera Essa série Eu tô gostando De tá fazendo O primeiro episódio A gente É tipo Eu não encontrei o link Mas A gente já começou a ouvir Entendeu Eu acho que eu era o Brian Eu não sei Beleza Eu não sei galera Mas tudo bem Comentem nos comentários Se vocês Viram Mandem algumas fotos Sei lá Tá terminando aqui Terminamos já Nossa casa Já ficou de boa aqui É uma casa pequena É E agora a gente Falta fazer o teto O que é isso galera Eu galera Eu queria fazer um teto de vidro Colocar umas madeiras aqui E fazer sem fechar Eu acho que vai ficar Bem daorinha Eu acho né Então Bora Tô ficando com fome Mas tudo bem Eu tenho uma carne aqui Eu vou esperar bastante Vamos lá Vamos lá Galera Desculpem aí Vocês Tá esperando a série Eu não tô gravando Mas tudo bem Eu tô gravando uma série hoje Agora Eu sozinho Vou gravar todo dia Essa série Toda hora Vocês deixem Vamos bater 14 likes Nessa série Que vai tá ajudando demais O canal também E se Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou tá pegando bastante A gente vai ter No Acho que depois A gente vai tá catando Lã também Vamos ver se não é Aja lã Que eu já tô com fome Já Beleza galera A gente já tem 40 aqui Eu acho que já dá E a gente não tem Ah não Agora meti o louco Esqueci galera Que a gente precisa De fornalha Eu nem Nem pensei nisso Eu fui lá E já pegando Mas tudo bem Mas tudo bem Galera Tudo bem Tudo bem A gente esquece das coisas Peraí 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 A gente caiu carvão Galera Nossa Que estouro Achei um carvão Já Ah moleque Carvão A gente precisava Também A gente achou Galera Nossa Que estouro É Pra gente tá fazendo É Aquecendo nossa Fornalha E deixando E fazendo alguma sorte Pra gente Tava precisando disso Galera Nossa Eu achei Nossa Que bom Que sorte Que agora tive E beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá A gente vai ter que terminar Aqui De fazer de boa Aqui Daqui a pouco Faço a live De boa Vamos lá Assistam a live Se você gostou Da live Galera Deixa seu like Também Tô falando da live Agora eu vou fazer As coisas aqui Galera Eu tô falando demais E vamos ter que fazer Nossas coisas aqui De boa Beleza Quantos carvão A gente tem aqui A gente tem 3 Eu vou catar mais alguns Aqui Já que eu vou aproveitar Aproveitar de boa Esses carvãozinhos Que a gente teve E beleza Tá começando a crachar aqui De boa Acho que é o meu gravador Que tá crachando Mas tudo bem De boa De boa De boa Hoje eu tô fazendo Uma picareta De pedra Seria muito mais bom Mas tudo bem Acho que já dá pra... Beleza Beleza Galera Vai ficar de noite Já E a gente já terminou aqui A gente só vou quebrar aqui Pro algum nenhum zumbi Tô pegando só Alguns negócios Eles Caso pra sobrar A gente tá fazendo Os vidros Em cima Da nossa casinha Ficou de boa Nossa casa Tô ficando muito top Muito top mesmo E Bem daorinha Galera Eu não tô gravando Com a versão 16 Porque Os vidros Ficam maior pequeno Então eu não tô gravando Beleza Galera Tá ficando de noite E A gente fez tocha Peguei algumas madeirinhas Pra nós Tô fazendo tocha Nossa casinha Linda casa Beleza Vou fazer umas portas Aqui pra gente Tá ficando de noite Já Vou colocar a crash Aqui Fazer uma portinha Pra gente Beleza Uma Duas Pronto galera Casinha Casinha completada Eu vou tá Fazendo aqui No próximo Eu vou tá Só vou tá Quebrando aqui Aqui E aí No próximo A gente já faz o vidro Beleza Pra nossa casa aqui Ficar de boa É isso É isso De boozinho aqui E Joia galera Entrou Vou fazer algumas tochinhas Pra gente Deixa eu ver aqui Que a gente necessita De tocha É isso Galera Olha que Casa da hora Mano Gostei galera Da nossa casa De boa Ficou bem daorinha Daorinha E a gente No próximo Opa Quebrei errado aqui De boa Fiz cagada Beleza Tirei aqui galera Porque a gente já vai encerrar Beleza E galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like Que vai tá ajudando demais O canal Beleza Se você não é inscrito Se inscreva galera E não perca a live Sem que eu vou tá fazendo Daqui a pouco Beleza Assim que eu tomar meu café Então galera Se você gostou realmente da série Vamos bater 14 likes Nessa série Beleza Então é nóis Então até a próxima E fui galera Tchau 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 Tchau